Você está correndo risco de ser banido do Roblox e você nem sabia. Bom, nesse vídeo eu vou explicar o que está acontecendo e por que algumas pessoas estão tendo as suas contas deletadas e até banidas do Roblox, beleza? Então pra você ficar por dentro de tudo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Bom galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí, já vai deixando seu like pra dar aquela fortalecida porque no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre um dos assuntos mais polêmicos que está acontecendo no Roblox agora, nesse exato momento, beleza? Muitas pessoas estão tendo as suas contas banidas, deletadas e até os seus nomes resetados, beleza? Muitos youtubers aí também estão correndo risco de ter as suas contas deletadas e banidas e eu vou explicar o que está acontecendo, beleza? Nos últimos dias vocês viram aí que muita gente está sendo banida por ter uma sigla aí, né? Umas letrinhas no nome do seu personagem do Roblox. Muita gente coloca aquelas coisas de YT no lado do nome, igual, sei lá, alguns youtubers colocam o nome do canal e depois no final coloca YT no final. E alguns fãs desses youtubers acabam fazendo a mesma coisa. Isso está rolando aí e está gerando um grande problema na comunidade do Roblox, beleza? Eu separei aqui para mostrar para vocês algumas coisas do que estão acontecendo de algumas pessoas que estão tendo as suas contas deletadas e até banidas, beleza? Esse Richard aqui, Richard Game, teve a sua conta deletada e aqui a nota do moderador do site está dizendo que o username dele não é permitido no Roblox, beleza? E se você for ver aqui, galera, na conta dele, você vai ver que o nome dele é Richard YouTube, beleza? Meu nome, ó, ele falou aqui, ó, meu nome era Richard Game on the line YouTube, beleza? Aqui tem o Y e o T aqui no final do nome dele, tá? Outra coisa que aconteceu também com esse cara aqui, ó, o Quality at YouTube, beleza? Também tem o Y e o T no final do nome. E a mesma coisa está dizendo aqui, ó, esse nome de usuário não é permitido no Roblox, beleza? Então muitas pessoas estão tendo aí as suas contas deletadas e banidas. No caso desse daqui, o Luke Match, ó, o nome dele é Game Luke Match e ele falou que o nome dele era Minio YouTuber. Aqui, ó, Minio YouTuber. Tinha o Y e o T no final. Só que em vez dele ter a sua conta deletada ou banida, o nick dele, né, foi resetado. E agora pra ele mudar esse arroba aqui do nome dele, ele vai ter que gastar aí Mil Robux, como ele tá dizendo aqui, ó. Vai ter que pagar um caro de Robux pra poder trocar o nome de usuário. Mas se você tem esse problema no seu nick aí, alguma coisa assim, o seu nick tem esse YouTuber no final aqui, esse Y e o T, relaxa, fica tranquilo que não é o final do mundo, tá? Eu vou explicar o que pode acontecer, o que vai acontecer aqui, né? Então fica tranquilo porque você provavelmente não vai ser banido, quer dizer, não temos tanta certeza assim, né? Porque muita gente tá sendo banida nos últimos dias, beleza? Outras pessoas aqui também tiveram os mesmos problemas, tá? O Richard aqui, ó, Game, que eu já tinha mostrado pra vocês, né? Ele teve também e o nome dele era YT. Esse daqui foi um outro cara aqui que também postou que teve aqui, ó, foi moderado, né? O negócio dele aqui, ó, foi moderado e a mesma nota do moderador. Esse nome de usuário não é permitido no Roblox, beleza? E o nome dele também tinha esse negócio de YouTube no final. O nome dele é Ray Bomb YouTuber. Se você olhar aqui, ó, na foto, a gente consegue ver que o nome dele era Ray Bomb e tinha esse YT aqui no final, beleza? Esse vídeo aqui eu tô fazendo porque foi um vídeo inspirado aí no vídeo do Conec... Ou do CrickCraft, CrickCraft, que ele fez um vídeo falando sobre aí as pessoas que tinham sido banidas, beleza? Então eu dei uma lida lá no vídeo dele, dei uma assistida no vídeo dele e vi que muita gente tava realmente acontecendo isso, galera. E aí a gente precisa descobrir o porquê tá acontecendo isso de que tantas pessoas estão tendo a sua conta deletada, beleza? E aí o CrickCraft foi lá e fez uma pesquisa pra saber o que estava acontecendo com as pessoas. O que que estava acontecendo com as pessoas e porquê que elas estavam sendo banidas do Roblox por apenas usar a sigla YT no final do nick, beleza? O que que acontece, galera? Esse negócio de colocar YT no final do nome começou a gerar um grande problema pro Roblox, beleza? Tanto que aqui ó, até essa outra pessoa, Estonia Epic Game aqui ó, ela falou que o nome dela foi resetado, simplesmente mudou o nome dela e sumiu do YT que tinha aqui no final do nick dela e também do display name dela. Por que que isso tá acontecendo, galera? Por que que tantas pessoas estão sendo banidas por terem esse YT aí linkados ao seu nome ou estão tendo aí os seus nomes modificados ou resetados pelo Roblox? Surgiu uma trend no TikTok que esse YT aí, né? Lendo em inglês você leria YT, beleza? Que é o Y, Y e o T seria T. Então YT, o que que acontece, o que que aconteceu no TikTok pra que isso tenha virado uma trend e isso é tão prejudicial pro Roblox e por que que o Roblox tá banindo essas pessoas e gerando um grande problema? As pessoas no TikTok começaram a associar esse YT como dizendo serem pessoas brancas, beleza? Aqui ó, White Meaning on TikTok. YT significado no TikTok é uma nova gíria de umas palavras para dizer que as pessoas são brancas. Então tipo, pra pessoas fazerem aí, é tipo, como se fosse racismo no TikTok, beleza? Com as pessoas falando que elas são pessoas brancas e tudo mais. Então isso acabou levantando uma questão dentro do Roblox, beleza? O Roblox, como se trata de uma empresa gigantesca, né? E ela tem que fazer aí a sua moderação de acordo com o que as pessoas falam no chat ou o que as pessoas usam em seus nicks, ela precisa fazer essa moderação. E como surgiu essa nova gíria no TikTok, o algoritmo, né, da moderação do Roblox talvez ainda não tenha tido tempo pra identificar que esse YT que a gente usa, né, esse YT que a gente usa dentro do Roblox não significa a mesma coisa do TikTok, beleza? Essa moderação que é feita dentro do Roblox, galera, ela é feita por uma outra empresa, tá? Ela não é o Roblox que faz essa moderação no chat ou nos nomes dos personagens. É uma outra empresa que faz essa moderação, beleza? É uma inteligência artificial que vai aprendendo com o tempo, tá? Então ela vai vendo as palavras e vai sabendo o que cada palavra é errado ou não é. E como essa gíria surgiu no TikTok e se tornou totalmente pejorativo esse YT nos nicks, por isso que essa empresa aí, né, que faz essa moderação, que inclusive até deixei separado aqui pra mostrar pra vocês, que é essa empresa aqui, ó, a Community Sift aqui, ó, ela que faz essa moderação no chat e nos nicks. Então, como isso surgiu no TikTok, provavelmente ela deve ter algum algoritmo lá dentro do TikTok aí que faça essa leitura de coisas que são prejudiciais, que as pessoas estão falando ou se comunicando, provavelmente a inteligência artificial deve ter aprendido, né, que esse YT aí nos nicks ou nas próprias palavras dentro do chat se torne uma coisa pejorativa, beleza? Então é como se fosse um palavrão aí você falar YT. Então tome muito cuidado se você estiver conversando com alguma pessoa ou se o seu nick tiver YT também. Então toma muito cuidado pra você não digitar isso no chat porque sim você pode ser banido, porque a inteligência artificial ainda não aprendeu o que é o certo e o que é errado. Vocês viram que várias pessoas ali que usam YT como forma de falar que são youtubers ou apoiar outros youtubers estão sendo banidas. Então tome muito cuidado pra não falar essas palavras no chat, tá? E vocês também podem ver aqui que eu deixei até separado pra mostrar pra vocês que muitas pessoas estão tendo os seus nomes resetados. Olha o tanto de reset, cara, reset, reset, arroba reset, arroba reset, arroba reset, arroba reset, arroba reset, arroba reset. Então várias pessoas estão tendo os seus nomes aí resetados por conta desse algoritmo, desse filtro que o próprio Roblox tem, tá? Então toma bastante cuidado pra você não ter esse negócio no seu nick. Se você tem, provavelmente você não vai ser banido, tá? Porque muitas pessoas tem isso no nick, então a chance de você ser banido é bem baixa, tá? Mas ainda assim existe uma chance. Agora se você tem Robux sobrando aí, mil Robux, e quiser trocar de nome pagando lá no Roblox pra poder se safar, é uma saída, tá? Se você tem Robux sobrando, tem mil Robux sobrando, e quiser tirar esse YT do seu nick aí pra não sofrer nenhum perigo de ser banido, eu sugeriria você fazer isso. Mas se você não tem mil Robux pra pagar, relaxa, que as chances de você ser banido são bem baixas, tá? O que pode acontecer é o seu nick ser resetado e você ficar com o nick de reset e um monte de número aí do lado do seu nick, tá? Mas isso é o de menor dos problemas, porque ainda você pode usar lá o display name e trocar o seu nome dentro dos jogos, beleza? Então fica tranquilo, porque a chance de você ser banido é bem baixa. No máximo que pode acontecer é o seu nick aí ser resetado pelo algoritmo do Roblox, porque ele ainda não aprendeu que YT significa youtuber e não white people, igual estão surgindo aí essas trends no TikTok, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram saber, deixa aí nos comentários. Esse vídeo foi um pouco mais diferente, um jornal robloxiano, só pra mostrar pra vocês aí essa notícia que saiu faz pouco tempo aí e deixar vocês a par de tudo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixa o seu like aqui do lado de cima, mais dois vídeos de Roblox, vai lá, acho que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!